Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao programa, estamos aqui na TV Tudo, trazendo o canal Cristal para vocês, hoje com uma mensagem super especial, é o meu dia que eu faço a meditação com vocês, quer dizer, na verdade, a prática, né, que a gente vai trazendo de algumas informações que eu vou colhendo e hoje em especial, como final de ano, eu queria trazer para vocês alguma coisa diferente para a gente trabalhar para o ano de 2021. Me inspirando em algumas coisas que foram transmitidas para mim, eu hoje queria fazer com vocês um treinamento para a gente entrar em 2021 com uma energia super especial de mudança, que a gente vai chamando agora, é a Era Dourada, então nós vamos falar da famosa Era de Aquário. Nós temos um final da Era da Escolhidão, pessoal, e isso a gente vem falando há muito tempo, né, desde 2000, do ano 2000, quer dizer, há 20 anos, vem se falando nesse final de um mundo mundo e começo de um novo mundo, de uma nova era, e isso em especial agora, esse ano, chegou. Chegamos num 2020, numa energia bem escura, bem densa, e que nos promete um 2021 diferente. E nessas datas específicas, onde Júpiter e Neturno estão em conexão, é muito importante a gente vibrar na mudança. Então, chegou uma hora que todas as energias têm que ser muito bem trabalhadas, principalmente nessas datas até o dia 20. Vamos evitar qualquer tipo de separação, porque ela vem numa energia muito densa, e às vezes é bom não entrar nesse momento em nenhum tipo de briga, nenhum tipo de rompimentos, porque isso pode gerar uma energia muito complicada para nós. Então, não é hora da gente discutir lados, políticas, religiões, não é hora de ter discussão social por hierarquias, e não é hora, principalmente, da gente se preocupar com o negativo, quer dizer, da gente se voltar para o negativo. Porque, realmente, nessa data, a gente está vibrando na entrada de uma energia melhor. Novas explicações de vida, de novas energias, de novas esperanças, né? E isso é importante para que a gente mude totalmente essa sombra e luz, né? Que isso não tem mais que existir, elas estão todas na mesma sintonia. A gente vive na sombra e na luz ao mesmo tempo. É a coisa da dualidade. O que eu aumento é o que eu vivo. Se eu vivo no drama, a minha vida é o drama. E se eu vivo na alegria, na mudança, a minha vida é a alegria e mudança o tempo todo. Se a gente entender isso intensamente, a gente consegue transmutar a nossa vida. Por quê, pessoal? Porque existe agora uma energia, principalmente de toda a era cristã que a gente vem vivendo, onde esteve alguns símbolos significativos, né? Aquela coisa de sangue na porta, que marcava uma energia de pessoas especiais espiritualmente, na época de Jesus e tudo mais. Hoje, a gente vem à geração, a era dos cristais, né? Não por acaso o nome do meu programa. Mas assim, cristais. Tudo isso aqui são cristais. Cristais é natureza. E dentro do nosso corpo, da nossa vida, é água. O corpo humano tem água. E água são cristais. Então, se a gente pensar que eu estou vibrando e emanando energia com os cristais, eu estou emanando a energia do meu corpo para o outro. E a gente começar a ter empatia com isso. A empatia é um nome que vem se falando em algum tempo. Se coloque sempre no lugar do outro para avaliar se é bom ou se é ruim, né? Porque se é bom para mim, é bom para o outro. E se eu não gostaria de estar no lugar do outro, então eu não quero emanar isso para o outro. Se isso fosse feito, se isso for feito, a gente não precisa de lei. A gente não precisa de dar trabalho para os nossos deuses, né? Que a gente fica pedindo, 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 pedindo e não sabe nem mais o que pedir. Acabou. Estamos nessa era de aquário. E nessa era de aquário é cada um por si. O que a gente vai pegar da natureza é a vida dos cristais. Eles sim, a gente emanando nesse momento, os nossos cristais, todos os que vocês tiverem em casa, quem não tiver e quiser adquirir, é o momento. Porque a gente vai emanar principalmente no dia 20 de dezembro, agora, 21 de dezembro ao 22 de dezembro, é o dia especial que a gente vai entrar naquela fusão planetária dos de Júpiter e Saturno, para trazer essa nova era, onde tudo vai ser como a gente puder fazer ser. Deixar o passado, a sombra. Por quê? Porque os cristais, eles não têm como trazer para a gente essa memória negativa de tudo que aconteceu na vida da gente. A memória daquilo que eu posso emanar hoje, que talvez eu não soubesse fazer ontem. Hoje a gente sabe. Se você colocar a sua energia, que vocês têm cristais em casa, pequenos cristais que podem ser levados na bolsa de vocês, na carteira, são vários aqui, são vários cristais, né? E todos eles deram uma função. A função que eu der para ele é o seguinte, tudo que ele puder emanar para mim, ele vai estar emanando a energia para todo o meu ambiente. Ambiente de trabalho, vamos trabalhar com pedras que vibram prosperidade. Ambiente familiar, doméstico, né? Onde a gente está, no nosso lar, nas nossas amizades, sempre numa cor violenta de transmissão. Essa pedra é, pelo que vocês veem, eu gosto muito, que é a minha pedra, né? Que é a pedra da transmutação. E por que que nós estamos... Essa pedra do amor, muito importante a gente falar em amor nessa nova era. Um amor diferente, um amor que não cobra, um amor que se emana, que se transmite e que a gente doa. E tudo que você tem para doar, é o que você tem dentro de você. Se você não consegue amar, é porque você não tem dentro de você o amor. Se não consegue ter raiva, é porque você não tem a raiva dentro de você. Então, vamos procurar ter esses pensamentos positivos. Existe nessa nova energia que está chegando, muitas pessoas estão sentindo os reflexos. Essa data que eu falei para vocês, ela é importante para vocês perceberem a mudança do RNA, do DNA do nosso corpo. Que está sendo feito nesse momento. Parece maluquice, mas realmente até os cientistas hoje estão trabalhando no DNA. Estão trabalhando nos cromossomos. Tem se falado nessa mudança de uma forma científica hoje. E que é muito importante que a gente preste atenção. Porque isso existe. Então, como que eu estou mudando o meu DNA e estou sentindo o meu corpo se transformando? Tem dores aparecendo que são energias de transformação. Pelo que eu ouvi dos estudos aí, são dores assim, na cabeça, na nuca, dores nas costas, dores nas pernas, um peso nas pernas, um certo desequilíbrio, uma certa tontura, um certo cansaço a mais, talvez muito sono e talvez nada de sono. Estamos trabalhando nas energias opostas. E isso é importante de se entender porque são reflexos dessa fase que está se terminando. E da fase que eu estou permitindo, permitindo, isso é importante perceber, permitindo esses novos DNAs modificados. Trazendo mais alegria, trazendo mais suavidade para a vida. É um privilégio nosso, de alguma forma, estar vivendo nessa era. Parece loucura, não é, falar isso. Mas realmente é. É um privilégio porque a gente vai conseguir entender essa transformação brevemente, desde que vocês entendam como é trabalhar a energia por si só. Quando eu permito que a energia boa venha para mim, é porque eu estou emanando ela por outro. E isso não é no amor, é na suavidade, são os pequenos toques que a gente vem falando para vocês. Então, como é que eu me conecto comigo mesma, né? É, meditação. Nada de uma meditação muito longa, isso não é, não é importante. É, importante é que eu perceba o meu eu sou, como eu estou lidando comigo mesma, como eu estou me preparando para ter o que vem para mim. Tem muita gente falando, né, dessa parte sombria que a gente viveu, mais sombria agora, em relação ao que vai acontecer, o que é difícil, o que vai acontecer daqui para frente. Gente, se vocês emanarem uma energia, medita, coloca essa energia nos cristais. Vocês vão ouvir muito isso, da era dos cristais. Coloca na energia dos cristais e emana isso para o universo. E emana de um jeito que isso aconteça ao seu redor. E se acontece no meu redor, acontece de mim para fora. Porque como nós somos cristais, esses cristais que passam pelo meu corpo o tempo todo. Se ele puder sair e fazer as pessoas felizes, que eu nem conheço, passando numa rua, dando um sorriso para um porteiro, dando um oi para uma pessoa, mas emanando isso. Então, vamos prestar atenção em como a gente pode viver melhor, né? Emanando uma energia de paz, aplicando algumas técnicas de reiki. Quem conhece placa radiônica, trabalhar com energias da ciência, da ciência quântica. E eu falo da ciência quântica porque a minha ideia não é nunca trazer uma religião como um método, como uma forma de vida. Pelo contrário, eu estou querendo que cada um de nós ache a força interior do que a gente pode ser. E chegou a hora de a gente ajudar um pouquinho mais Deus, né? E ajudar esse poder divino que nos deu vida a fazer a vida melhor. Então, os cristais, a gente pode trabalhar com todas essas energias que a gente pode trazer o melhor para a vida do outro e para a gente. Procure ter cristais com vocês, como eu já falei. Procure fazer alguma meditação. Uma meditação que eleve os seus pensamentos. Que eleve a energia da sua casa, a energia do seu lugar de trabalho. E automaticamente você está transmitindo isso para todos. A minha mensagem para 2021 é que a gente consiga realmente trabalhar com o meu eu superior, com o meu Deus interno. Para que tudo seja bem, do bem. E com certeza essas datas são muito importantes. Quem tiver como e tiver em casa os cristais, procure no dia 20 entrar em sintonia com essa meditação. Uma meditação simples, uma meditação de paz, de amor, um olhar melhor para a humanidade, um olhar melhor para a vida. De preferência sem críticas, sem analogias, de preferência sem julgamento. Porque é aquilo que quem julga será julgado, né? Então quem sou eu para poder julgar a atitude de alguém. E se isso acontecer, a minha ideia é que o mundo já está melhor, já está bem feito, já está pronto. E é isso que eu gostaria de transmitir durante todo o ano que está entrando de 2021 para vocês. Que toda semana eu consiga passar um pouquinho dessa condição humana que eu me vejo hoje. De poder trazer um sorriso, uma paz maior, um cristal que eu possa dar de presente e essa intenção. Eu falo muito de intenção nos meus cursos, porque realmente é a intenção que eu coloco. Quando eu dou uma pedra, que ela já está dentro do meu sanctum, eu chamo isso de sanctum. Eu tenho vários em casa com vários cristais. E cada um deles eu coloco uma missão super importante. Com um bastão, então, que eu coloque nele toda a minha energia de prosperidade, de paz, de harmonia, de saúde. Vamos trabalhar saúde, não mais se fala em doentes. A gente fala em saúde. E quando a gente fala em saúde, a gente está transmitindo o quê? Saúde. Quando a gente fala em riqueza, a gente está transmitindo riqueza. Procurem usar o verbo. O verbo é importante. As pedras são os instrumentos. Os cristais são os instrumentos. E a vibração, a intenção que você dá nelas é importante, porque lembrem, nós temos os cristais dentro de nós. Então, quando eu emano uma energia, ela está fazendo alguma coisa de volta para mim. Bom, gente, feliz ano novo para vocês, que 2021 venha realmente com essas energias maravilhosas que eu gostaria de que vocês recebessem de verdade. E também não posso deixar de deixar para vocês uma mensagem bem feliz do meu papai noel roqueiro. Tchau, pessoal. Até o ano e feliz Natal para todos. Beijo, teve tudo, agradece. E tamo junto, pessoal. Beijo. Vem comigo. Tchau. Tchau, tchau.